E o líder do Solidariedade, Áureo Ribeiro, pretende apresentar um projeto de lei para estabelecer um teto de gastos aos cartões corporativos da Presidência da República. O deputado aponta que a gorta d'água foram os gastos de R$ 196 mil em cinco móveis e um colchão para uso do casal presidencial Lula e Janja. A proposta é que, em primeiro momento, esse limite seria igual à média das despesas relativas aos últimos três anos. E depois seria reduzido gradualmente em 10% a partir de 2024, 20% em 2025 e 30% em 2026. Legenda Adriana Zanotto